Música Leonardo, nós temos aqui em construção duas usinas hidrelétricas aqui em Porto Velho, Santo Antônio e Giral. Há previsão de mais usinas hidrelétricas e na Amazônia várias usinas hidrelétricas. Mas, no seu entender, há necessidade de tantas usinas hidrelétricas para atender a demanda energética do país? Olha, na Amazônia são previstas mais de 50 grandes hidrelétricas. Agora, dentro desse modelo capitalista, que privilegia projetos faraônicos, que não se incomoda com a natureza, devasta, passa por cima das populações originárias indígenas, liberinhos, colonos. Nesse modelo, esses projetos, inclusive as grandes estradas, são terríveis, produzem muitos danos sociais e também ambientais. Então, o que devemos discutir é uma nova forma de produzir energias menos devastadoras, e que é possível com energia solar, energia eólica, energia das marés. O Brasil tem sol como nenhum país do mundo, e poderíamos abastecer grande parte da nossa energia, com energia solar, com energia dos ventos, com energia da biomassa. Mas, já que esses projetos vêm de cima para baixo e são impostos, num modelo econômico que já está em crise, o que nós podemos é obrigar a dialogar com as populações, com os municípios, com os que moram ali, para minimizar os efeitos negativos, para incluí-los, porque eles têm muita experiência, têm muitas formas de apresentar aquilo que eles precisam e pode ser atendido, coisa que não está sendo feita. Então, isso deve ser feito e incentivado, para que o projeto seja o mais inclusivo possível, seja menos devastador da natureza, e produz energia, não para ser consumida no sul, que comece a ser produzida e consumida aqui, Rondônia, Acre, e depois ao resto do Brasil. Porque a perspectiva não é que vocês sejam beneficiados, não. Vai para os grandes centros industriais, como São Paulo, como Rio, como Rio Grande do Sul, eu acho que isso é injusto, vocês são a fonte da energia, devem ser os primeiros beneficiários dessa energia. Nós tivemos a honra de ter o primeiro o Bispo de Porto Velho, Tom João Batista Costa, catarinense, Dom Moaciré, que é catarinense, e agora temos aqui o Leonardo Boff, também catarinense. E você escreveu três livros, três livros CD também, que é Tempo de Espiritualidade, Tempo de Transcendência e Fundamentalismo Religioso. Tive acesso aos três, e confesso que, entendo que é uma obra de arte, algo que abre o senso crítico e a reflexão de todos nós. Você fez alguma reedição? Como é que estão esses livros? Olha, os livros que você se refere foram frutos de palestras que dei no Rio, as palestras foram gravadas e daí publicadas em texto e também em CD, que estão até à venda. Agora, como os temas são muito importantes, eu os retomei e fiz um estudo mais profundo, por exemplo, sobre o fundamentalismo, que é a doença das religiões, mas tem um fundamentalismo político, tem um fundamentalismo econômico, só o capitalismo, o fundamentalismo do pensamento, só o liberalismo, o neoliberalismo. Então, fiz a crítica, uma forma mais profunda de abordar isso. As pessoas podem ser fundamentalistas na forma de intolerância, não dialogar, marginalizar grupos. Então, abrir o espaço para um profundo diálogo das culturas, das pessoas, para viverem na diversidade, mas com o mesmo objetivo humano de convivência. E a espiritualidade é um dado fundamental do ser humano, porque nós temos corpo e temos espírito. O corpo, o capitalismo, tentou saciá-lo de todas as formas, mas deixou emagrecido, deixou doentio a dimensão do espírito, que é a dimensão da cooperação, da solidariedade, do amor, da lealdade, da transparência contra a corrupção. Então, hoje, mais do que nunca, devemos desenvolver essa outra fome que o ser humano tem, fome do sagrado, da transcendência, da comunicação, que é o mundo espiritual, que esse é insaciável. Então, a espiritualidade trabalha esses campos que têm como efeito a profunda humanização dos seres humanos, de não deixar que o pobre passe fome, mas ir ao encontro dele, não permitir que se desfloreste, preservar a natureza, que é um dom que o universo e Deus nos deram. Então, a espiritualidade trabalha esses dados fundamentais, sem os quais os seres humanos não são humanos, porque nós temos essa abertura ao espírito. E o outro, o tempo de transcendência. Se o ser humano quer transcender, ele não gosta de limites. Ele não é uma galinha presa ou galinheira, é uma águia, escondida dentro, quer voar alto. Então, quase todas as instituições, escola, até famílias, procura enquadrar as pessoas. E a pessoa tem uma força interna, uma virtualidade, uma criatividade que quer se expressar, quer ser criativa. O grande desafio hoje é libertar essa criatividade, superar os limites impostos, romper tabus. Então, sermos seres de transcendência, porque o ser humano é um projeto infinito, aberto ao absoluto. Ele não se contenta com pouca coisa. Então, é um estímulo à criatividade, a cada um plasmar a sua vida e seu futuro, não se adequar simplesmente aos costumes, aos hábitos, à propaganda, mas ter a sua autonomia, seu projeto de vida, o seu caráter, o seu caminho. E o livro é um incentivo a esse voo de águia que cada um, na sua vida, tem que realizar. Nós vivemos atualmente no mundo todo um momento de grande angústia. Parece que estamos caminhando para a tribulação. Qual é a mensagem de esperança que você tem para trazer para nós, particularmente aqui de Porto Velho? Qual é a mensagem de esperança nesse momento tão angustiante em que nós vemos a devastação do meio ambiente, em que nós vemos grupos políticos mergulhados na corrupção, em que nós vemos o modelo capitalista naufragando, neoliberal, a quebra dos bancos dos Estados Unidos? Qual é a esperança, Leonardo? Bom, primeiro nós temos que denunciar que o sistema faliu, que ele nos mentiu durante 30 anos, enganou os povos todos, prometendo que o mercado resolve todos os problemas, que o capitalismo é bom para todo mundo, quando o capitalismo é só bom para os capitalistas e não para o trabalhador, para a grande parte da humanidade. Temos que denunciar isso. e eles foram à falência e tinham que ir mesmo, porque era desumano demais. Mas o mais importante é anunciar que para mim as dores que estamos passando hoje não são extertores de um moribundo, são as dores de um parto, de um nascimento novo. Eu sonho com a humanidade que está nascendo dessa crise, vai sair melhor, mais purificada, vai tratar melhor a natureza, vai tratar humanamente os seres humanos porque nós somos cruéis e sem piedade e não tratamos bem os seres humanos. Deixamos-nos passar fome, miséria, doença, isso não é ético. E uma humanidade mais espiritual, que além de satisfazer com o capital natural, a base nossa, que precisamos para o nosso corpo, também abre espaço para o capital espiritual, para a criatividade, arte, teatro, programas como o nosso, que são programas espirituais. O consumo de energia é mínimo, é uma comunicação de uma mensagem. Então, eu acho que nós estamos nas dores de um parto, de um mundo novo. E, eu digo, a noite pode ser longa, mas nós não temos medo da noite, porque nós acreditamos nas estrelas. Nós estamos seguros que vê uma aurora nova com o mundo mais humano, mais espiritual, mais integrado com a natureza. E isso é o que deve ser, e o que deve ser tem força. E eu acredito que esse é o propósito da própria evolução e é o designo do Criador, que é o Pai comum e Mãe comum de todos os seres. Leonardo, muito obrigado pela sua entrevista e contamos com você agora desse diálogo mais constante conosco aqui de Porto Velho, seja através de e-mail, seja através de livros, cartas e mesmo a sua presença física aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Música 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 Música